Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, meu nome é Tânia, como disse o Luiz, e eu faço parte da equipe do básico, não sei se vocês lembram, eu estava aí no dia, na primeira aula, trabalho amanhã na turma de terça, e como disse o Luiz, é muito gostoso quando alguém da equipe vem tratar dos temas com a gente. Bom, espero que a gente tenha aí um momento bem agradável, é um tema interessante, instigante, que gera muitas dúvidas, a gente, por mais que tenha estudado, ainda tem coisas que eu tenho certeza que o que a gente sabe ainda é muito pouco sobre esse processo nosso reencarnatório, mas vamos ver o que a gente consegue passar, e a qualquer momento vocês podem me perguntar, eu só vou pedir que quando vocês fizerem a pergunta, aquele velho combinado, levante a mão para o microfone chegar, para que todos os colegas que estão aqui possam ouvir, e porque também a aula é gravada e vai ficar lá depois no YouTube, tá bom? Então, levanta, se eu estiver no momento de terminar o raciocínio, eu vou pedir um minutinho, não fique chateado comigo, aí a gente retoma, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que eu falei? Ótimo. Então, a nossa aula de hoje, a nossa oitava aula é processamento da reencarnação. O nome já diz, como é esse processo reencarnatório? O que envolve esse processo reencarnatório? É planejado, não é planejado? Como é isso? E a gente vai ver todos os aspectos que nós conhecemos, volto a dizer, até o momento, sobre esse nosso processo. Vamos lá, então? Então, o objetivo geral da nossa aula é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, a gente vai aí conversar muito para entender que a reencarnação é algo natural, faz parte da natureza humana reencarnar, faz parte do nosso processo evolutivo e vamos reencarnar querendo ou não, acreditando ou não. Por quê? Porque é uma lei natural. A reencarnação, ela vai ocorrer de formas diferentes para cada um, de acordo com o seu conhecimento, com as habilidades já integradas, de ter condições ou não de estar participando disso. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Os objetivos específicos, perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual. Ou seja, qual é o nosso corpo espiritual? Perespírito. Muito bem. Compreender o momento da ligação do espírito com o corpo físico. Como é que é? É na fecundação, é na concepção, o espírito já está lá, o espírito já não está lá. Como é que é? Entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica. Como assim, Tânia? Quer dizer que a formação do meu corpo não precisa ter um espírito? É mecânico? Cadê o lado espiritual aí? Onde é que está a minha atuação? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos seguindo. Somente relembrando, essa é a terceira aula que vem de um bloco de aulas sobre reencarnação. A gente viu a reencarnação como ciência, que teve como objetivo demonstrar através de provas científicas que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E vocês viram Ian Stiverson, Ellen e vários outros pesquisadores que fazem estudos sobre reencarnação através de marcas de nascença, através de lembranças de vidas passadas. E que vem mostrando para vocês que não é um patamar místico, puramente espiritualista. Existe, sim, um estudo, um interesse da ciência, de alguns cientistas, em comprovar a existência da reencarnação. E depois a gente viu isso como um processo educativo, que é demonstrar que invariavelmente os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo em vistas à nossa evolução. Então, a gente foi aí que a gente viu e comparou, eu sempre comparo, que um amigo nosso, aliás, compara, Eduardo Dantas, acho que ele deu uma aula aqui, ele disse que compara a nossa experiência aqui na Terra com uma grande escola, porque ele é educador. Então, ele tem como uma grande escola, onde a gente está aqui para aprender. Como na escola nós temos as várias matérias, algumas você faz umas provinhas, faz as provas para passar, umas você consegue dar conta, outras não. Aí você vai repetir aquela prova novamente, até chegar ao ponto que você pode seguir em frente. Então, ele compara muito isso, e é verdade, porque aqui é a nossa grande escola. É a nossa grande oportunidade de aprendizado, de nos educarmos. De seguirmos a frente, adiante. E a nossa hoje, então, é processamento da reencarnação. Então, o que a gente vai ver? O que é e como se dá este processo reencarnatório. Bom, vamos lembrar aqui, como é que é o nosso ciclo de aprendizado. Como será o ciclo de aprendizado do espírito? Bom, vamos voltar lá para o princípio da evolução. Todos nós somos criados, somos princípios espirituais criados, simples e ignorantes, no sentido de que nós vamos ainda aprender a ignorância nesse sentido. Através de nossas experiências nos diversos reinos, que seriam o reino mineral, reino vegetal e animal, cada um desses reinos vai oferecer, para esse princípio espiritual, o contato com a matéria, coagular essa matéria de uma forma que eles possam se apropriar dessa matéria e do que cada reino pode oferecer. O mineral é a atração, o vegetal já é uma sensibilidade, é um tipo de matéria diferente, já existe lá um sistema de alimentação mais rudimentar, mas já existe. E depois nós vamos para o reino animal, que você já tem ali a parte instintiva, a reprodução já mais estruturada. Então, cada reino desse foi trazendo para a gente um aspecto da nossa evolução, do nosso aprendizado. João, chegamos no momento em que o reino animal já não tem mais nada a oferecer para esse princípio espiritual. Ele já tem agora uma noção de individualidade. Então, ele já está apto a pilotar, assim dizer, um corpo humano, um corpo mais complexo. Então, ele encarna como reino animal. Quando ele encarna no reino animal, ele é um princípio espiritual ou ele muda de status? Muda para? Ele passa a ser um espírito. Aí é chamado espírito. Certo? Bom, e como é que é nosso ciclo de aprendizado? Não seria isso aqui? Eu encarno, tenho uma vida de relações aqui na Terra, e essa vida de relações em todas as dimensões da vida, na amorosa, na financeira, na profissional, na dimensão paternal, filial, maternal, enfim, que vocês vão estudar isso bastante no ciclo 2. Então, aonde eu me relaciono e que eu vou aprendendo com as pessoas e com as minhas experiências. Não é assim que a gente fala? Pronto. Terminou o meu período. Este personagem aqui já não tem mais nada para oferecer para esse espírito. Ele já foi um veículo de aprendizado que já deu o que tinha que dar. O espírito se desveste dessa roupagem, desse personagem, desencarna, deixa-se corpo físico e volta para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele também vai ter as experiências dele. Ele não para. Ele não fica lá descansando. Ele tem um processo de aprendizado também. Há aprendizado esse que ele vai acumular e também vai trazer na próxima encarnação dele. Bom, lá no plano espiritual, vai ser avaliada a necessidade de um novo ciclo de aprendizado da matéria. Certo? Se sim, ele volta a reencarnar e começa tudo de novo. Reencarna numa nova roupagem, um novo personagem, vai viver novas experiências com outros espíritos, que são às vezes afins, às vezes são os nossos desafetos. Vocês já viram isso no processo educativo. E aí a gente continua. E se não, faço o que com o espírito? Ele para? Não, né? Se não, ele continua a evolução no plano espiritual e em outros mundos. A pluralidade dos mundos não é um dos princípios aqui do espiritismo. O universo todo é habitado. No momento em que este planeta, este orbe, não tiver mais nada para eu me oferecer enquanto espírito, eu vou migrar para outras experiências, para um outro tipo de orbe, com uma outra realidade. Todos os aspectos, seja da matéria física, seja da própria concepção do planeta. E a gente vai continuando. Quantas vezes? Não sei. A gente vai ter, se a gente parar para imaginar o tamanho do universo, é muito tempo para a gente ficar reencarnando. Por quê? Por que eu continuo a minha evolução? Porque a minha evolução é uma construção eterna de conhecimentos e felicidade, que é o que a gente busca. O espírito está em busca do conhecimento, está em busca do aprendizado. Aliás, ele está em busca de conhecer ele mesmo. A gente está tentando se descobrir o que nós somos. De onde viemos, para onde vamos, não é assim? A gente quer saber o que somos, na verdade. Então, a gente continua isso. Só para relembrar esse ciclo. Então, esse ciclo de aprendizado tem um propósito, que é a integração de habilidades e evolução. É o meu aprendizado. A cada experiência, eu vou integrando habilidades que vão me tornando mais capacitado para novas experiências. Ou até viver as mesmas experiências de forma diferente. E integrar essa habilidade. Então, é isso. É conhecimento. A habilidade é conhecimento. É saber fazer. Original. Por que é original a palavra original? Porque ele é sempre um novo personagem. A cada encarnação é um novo personagem. É uma nova situação. É uma nova possibilidade de crescermos, de evoluirmos de formas diferentes. Com experiências diferentes. Nunca uma reencarnação é igual ao anterior. Mesmo que você precise passar pelas mesmas provinhas, pelas mesmas, vamos dizer, as mesmas provinhas, as mesmas experiências. Porque você ainda não deu conta. Porque você ainda não integrou isso dentro de você. E é limitada. Por que é limitada? Porque esse personagem é finito. O espírito é imortal. Mas este personagem morre. Ele vai deixar de existir em algum momento. Então, era limitado. Então, cada experiência dessa de aprendizado é limitado. Por isso a importância de a gente aproveitar o máximo essa experiência. Tirar o melhor dessa nossa experiência. Você abre aqui para mim. Aí eu trago essa frase de Adenauer, que está no livro de vocês, que fala que o processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural, a que está sujeito ser humano, quando sob certas condições, encontra-se desencarnado. Alguém duvida que para reencarnar a gente precisa do processo biológico? Alguém duvida disso? Como é que nós chegamos aqui? Através da fecundação. Existe um fator biológico. Nossos corpos estão preparados para produzir novos corpos, para receber espíritos. Mas a gente precisa. Não é só energético, não é só espiritual. Existe um fator biológico, natural, que faz parte do ser humano. Então, para que eu venha para encarnar na Terra, eu preciso de um corpo humano e nós produzimos esses corpos. Então, um fator biológico. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, viu? A gente está bem na parte introdutória ainda, mas pode perguntar. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. De novo, para a gente fixar. Natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através de seu perispírito, será agente das mudanças necessárias ao seu progresso durante o processo de divisão celular. Bom, aí a gente tem dois aspectos bem interessantes. Leis automáticas. O processo de reprodução, de fecundação, de formação do corpo, inicialmente nada tem a ver com o espírito. Isso é um processo natural, automático, biológico, que o nosso corpo está preparado. Então, ele não precisa de uma ação externa, de um espírito acoplado ali para esse momento. Ali. Oi, boa noite. Boa noite. Seu nome? Vitor. Diga, Vitor. Eu acho que foi essa semana, em uma das palestras de Adenauer, ele mencionou alguma coisa sobre um bebezinho, um feto, não ter uma exatidão do momento em que esse espírito chega. E aí você está falando de leis, de regras. E aí eu entendo que leis e regras têm uma determinada lógica, segue uma determinada lógica. Qual a lógica seria essa? Em que momento, em que janela, qual é essa regra, se existe? De acoplamento do espírito? De acoplamento do espírito. Você me dá mais uns slidezinhos à frente que a gente vai chegar lá. O que é importante a gente entender agora é que a formação do corpo, a fecundação, início, não depende do espírito. É algo automático, biológico nosso. Então, inclusive, esse corpo pode se desenvolver biologicamente sem o espírito. Nós temos os natimortos, não tem espírito ali. Se não tem espírito, esse corpo não tem como continuar, porque quem anima a matéria é o espírito. Então, vai chegar um momento onde esse processo se encerrar, não tem como ele continuar. Ele vai precisar de um espírito. Mas, a priori, a formação inicial não precisa de um espírito. É o corpo nosso que está produzindo aquilo biologicamente. Certo? Outra coisa que ele fala. No momento em que vai ocorrer, Vítor, o acoplamento, nós vamos ter aí o papel importantíssimo do nosso perispírito. Se vocês lembram, o nosso perispírito é o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral. Tem vários nomes que se dão, mas, enfim. Que é o nosso HD, vamos dizer assim. É o nosso banco de dados, onde ele mantém a nossa individualidade. Tudo que somos, tudo que aprendemos. E nossas características. E o perispírito vai ser responsável pela modelagem do nosso próximo corpo. Ele vai ser a forma, o molde. Porque, através do campo desse perispírito, através da frequência que ele tem, esse campo que ele gera, ele vai moldando e vai participando da divisão celular, lá no desenvolvimento do feto. E vai indo, vai alterando, imprimindo características nesse novo corpo. Trazendo características físicas e psíquicas. Boa noite a todos. Boa noite. Essa fala sua agora me chamou a atenção. Porque eu já participei de algumas discussões, já li algumas, algo sobre isso. E, assim, pelo que eu entendo, ou que eu já ouvi, a ligação do espírito ao corpo é com o nascimento. Do espírito ao corpo é com o nascimento. Até então, o espírito está lá no processo preparatório, assim como a matéria aqui está se preparando para receber. Eu não sabia, achei muito interessante, essa relação do perispírito já está interferindo com a formação do novo corpo. Então, sendo assim, já não tem uma ligação do espírito com a matéria? Mas esse pessoal está adiantado, não estão me deixando nem passar os slides. Vai chegar. Interessante. O pessoal sabe que eu falo demais, mas eu fiquei quietinha porque eu estou vendo que você vai chegar lá. Eu estou indo passo a passo. É, é algo que me chamou a atenção, porque você citou agora. E, assim, em todas as discussões, algo que eu li, diz que a ligação do espírito com a matéria é no nascimento. O nascimento é a ligação ou é a reencarnação que se processa? A reencarnação e diz que, eu já ouvi ligando, usando o termo ligação também. Não sei se lendo. Vamos tentar entender isso. Então, o nosso perispírito é chamado de modelo MOBI, modelo organizador biológico. Esse modelo, vocês têm condições de estudar bem nos livros de Hernani Guimarães, onde ele fala espírito, perispírito. Eu não me lembro, porque eu tenho os três livros dele, eu sempre confundo os homens. Mas ele foi um estudioso dessa área e ele propôs, inclusive, um modelo geométrico do espírito. Onde o perispírito é um ponto central sobre tanto do aspecto biológico, no desenvolvimento biológico, como do psicológico. Mas a gente vai chegar lá para você e Vitor. Então, o que ele está dizendo assim, que inclusive esse perispírito, a depender do conhecimento desse espírito, de ter adquirido algumas habilidades para saber manejar esse perispírito, ele pode promover, inclusive, alterações genéticas. Porque vai ter aí uma genética dos pais, concordam? Na parte biológica, genética do pai, da mãe. E vai ter o perispírito do espírito, que vai também, vai estar ali na formação desse novo corpo. Então, ele pode, dependendo, ele pode modificar essa estrutura de determinadas situações, porque não vai ser interessante para o aprendizado dele. para as experiências dele. Então, é possível que o perispírito faça isso. Oi, boa noite. Boa noite. Quando a gente observa gêmeos univitelinos mais atentamente, a gente percebe que eles têm algumas diferenças. Seria por conta disso? Porque são dois espíritos. Do perispírito. Sim. Porque são dois espíritos. Independente de serem gêmeos, estarem no mesmo útero, serem gêmeos idênticos. Mas eu estou falando, mesmo que se sejam idênticos, são dois espíritos. Não serão duas pessoas iguais. Por mais que ele tenha nascido da mesma mãe, do mesmo útero, praticamente ao mesmo tempo, ter tido as mesmas experiências, a mesma escola, a mesma educação, serão duas pessoas diferentes. Por quê? São dois espíritos diferentes e que trazem, junto com ele, na reencarnação, suas individualidades. Sim. Por isso, porque aí depende, são características mesmo, que daí deve ser na formação, na divisão. E aí, cada espírito vai trabalhar esse perispírito de acordo com a sua necessidade. E tanto é que eles normalmente são trabalhados, são separados, só univitelinos é que estão. Quando são diferentes. Univitelinos, que quando você olha mais atentamente, você percebe diferenças físicas. Por quê? Porque cada espírito vai estar com o seu perispírito modelando ali. Então, vai ter características diferentes. Aí entra outra questão no que você falou. Que o perispírito está interferindo na formação, segundo o que acha mais necessário, proveitoso para a sua reencarnação. Se ele tiver condições. É isso que eu ia perguntar. Se ele tiver condições. Aí, então, já entra o livre-arbítrio. Não. Não é o livre-arbítrio aí que é a escolha, não. Vamos andar um pouquinho para a gente entender aí. Como o perispírito, ele ainda não está no livre-arbítrio. Não está no livre-arbítrio. Ele está ali. Se ele integrou essa possibilidade, se ele já tem um nível evolutivo que permita que ele trabalhe dessa forma, ele vai conseguir. Até porque ele precisa ter conhecimento. Para tudo na vida, a gente tem que se habilitar ao uso. A pilotar um carro ou qualquer outra coisa, a gente tem que aprender. Então, a gente está no processo de aprendizado. E tem espíritos que simplesmente a gente não tem condições de opinar em absolutamente nada. Que precisa que o outro esteja ali. Que o processo seja conduzido de uma outra forma para o aprendizado dele. Porque, às vezes, tem espíritos que chegam muito desorientados. Pessoas que não conseguem sair daquele ciclo vicioso de estar sempre ali cometendo a mesma... Os mesmos deslizes. Vai e volta. Vai e volta. Então, tem pessoas que não conseguem. Então, não é todo mundo que tem. E não é só o livre-arbítrio. A gente até vai falar sobre essa questão do livre-arbítrio na hora da... O que consiste esse livre-arbítrio, viu? Vamos lá. Então, aqui, didaticamente, a gente dividiu aqui a reencarnação em cinco fases. Certo? Quais seriam essas fases? Lembrando que não existem duas encarnações iguais, mas podemos didaticamente separar essas fases. Quer dizer, não é tão arrumadinho assim. Não é tão encaixotadinho dessa forma. Mas é uma maneira de a gente poder entender esses processos. Vamos lá. Primeira fase, planejamento reencarnatório. Segunda fase, contato fluídico com os pais. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. E aí, ó a vida. Quarta fase, formação do feto. E quinta fase, adaptação à vida. Certo? Então, a gente vai ver uma a uma. Vamos lá. Primeiro, a gente pergunta por que planejar, né? Por que eu planejo alguma coisa? Vocês concordam comigo que quem não planeja nada, não sabe aonde vai, do jeito que vai. Qualquer caminho, é caminho. Até para quando a gente quer ir para algum lugar, a gente faz o roteirinho. Se eu não faço qualquer caminho, é caminho. Certo? Então, o objetivo de planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Se eu tenho algo planejado mais fácil, eu tenho o meu roteirinho, vou conseguir fazer tudo o que eu planejei? Não, a gente aqui não consegue, né? Quantas coisas a gente planeja e às vezes não consegue. Não conseguiu oportunidade, não deu conta naquele momento, tentou, mas não conseguiu. A mesma coisa é a nossa reencarnação. E não tem problema, né? Porque se a gente não conseguir nessa, a gente vai ter oportunidade de tentar novamente, de uma outra forma. Então, esse é o objetivo. Ajudar o espírito na caminhada, na trajetória dele. Quais são os tipos de reencarnação? Compulsória. Compulsória é aquele espírito que eu estava falando, que não tem a mínima condição psicológica, moral, nada de fazer o próprio planejamento dele, de dizer o que ele quer, qual o tipo de experiência que ele quer. Eu costumo dizer que a gente vai, na realidade, para nós é muito difícil dizer, planejar a experiência para determinados porquê. Porque a gente vai ter sempre aquela condição de querer o melhor para a gente. Então, será que eu vou, de fato, planejar o que eu preciso ou o que eu quero? Então, por isso, a interferência de outros, né? Então, quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. Proposta leva em consideração o livre-arbítrio de forma relativa. Então, muitas vezes, o espírito pode até escolher o gênero da prova, mas não exatamente o que ele vai acontecer. Não é a historinha que, por mais que você venha com algo planejado, você tem um livre-arbítrio. Na hora que você reencarna, você pode mudar isso a qualquer momento pelas suas escolhas. E, muitas vezes, experiências difíceis que a gente vai ter que passar para o nosso aprendizado, dependendo das escolhas do próprio espírito, não é necessário ele passar mais. Não é necessário, porque ele já entendeu, ele já integrou algo antes mesmo de precisar passar por esse momento. E a livre, né? Quando o espírito já atingiu o nível de consciência e entendimento das leis naturais. Então, aí já são espíritos com uma consciência muito maior. Aí eu digo assim, poxa, será que se a Tânia fosse fazer o planejamento reencarnatório dela? Desde a estrutura do corpo até as condições de família e tudo. Será que eu escolheria algo difícil para que eu alcançasse? Será que eu ia querer nascer muito pobre, sem condições? Será que eu planejaria uma doença para mim? Será que... Então, por isso essa questão. Para que você faça o seu planejamento, o seu nível de consciência tem que ser muito grande. Muito grande mesmo. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Mas, assim, falando da compulsória, ainda assim, sendo compulsório, ele sendo obrigado a passar por aquilo ali, ele também tem a decisão de reencarnar ou não. E aí ele pode vir àquela mãe abortar. Vamos lá. Ele pode desistir da reencarnação. Pode acontecer, certo? Mas, em algum momento, ele vai ter que passar a experiência. Certo. Ele pode até ir, vai, volta, não quero, segura um pouquinho, mas vai chegar uma hora que alguém vai dar um pontapé e vai dizer, olha, vai, porque você precisa e você vai. Eles vão... Vai ser criada alguma situação que você não possa nem desistir disso. Pode ter certeza. Por quê? Porque é uma lei natural. Certo? É uma lei divina, lei natural. A gente foi criado para evoluir, para crescer, para aprender. Então, ninguém vai ficar parado. Boa noite. Boa noite. Como é que o Espiritismo interpreta uma criança que acabou de nascer e ela desencarna novamente antes de chegar numa fase que ela possa já se entender como Espírito? Ela ainda está naquela fase de dependência. Tem alguma... Eu sempre tive essa dúvida se tem alguma relação, algum entendimento científico ligado ao Espiritismo. Bom, vamos lá. Não tem uma única explicação para isso. Pode ser o Espírito que desistiu, se programou na hora H, desistiu. Não quer. O livre-arbítrio da mãe também, às vezes, até quando acontecem os abortos, até mesmo antes. Pode ser o Espírito desistindo ou a mãe também. A gente precisa pensar o seguinte. Vamos lá. Tem um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos. Vocês já ouviram falar. É muito bacana. E se a gente parar para pensar, é uma criança que está nascendo agora nesse novo personagem. Mas o Espírito, às vezes, é mais velho até do que a mãe, do que o pai que está ali recebendo ele. Então, já é um ser que vem, não é um livro de páginas em branco, já vem com uma história. Muitas vezes, eles não precisam passar toda a sua encarnação. O que ele precisava aprender estava exatamente naquele tempo, naquele momento. Muitas vezes, é uma experiência que o pai e a mãe precisam passar. E esse Espírito chegou e veio e se propôs a ter essa vida rápida para isso. Então, são vários fatores. Não tem como a gente dizer que é isso ou aquilo, até porque nós não somos assim. Nós somos... Seguimos caminhos diferentes, escolhas diferentes. Então, não tem como dizer assim. Por que eu desisti? Eu desisti, porque eu não quis vir agora. Completando a sua... Ele precisa exatamente desse tempo, independente de qual tem sido o desencarne dele, a forma. É isso que ele precisa. Pouquinho tempo na Terra. Não precisa mais do que isso nessa encarnação. Depois ele pode voltar e vir a ter a experiência toda. Necessariamente, porque você desencarnou mais jovem, não significa que você não aproveitou a sua encarnação. Talvez no seu planejamento, dentro daquilo que você... Era só 10 anos que você ia viver. Só 20, só 30. Mais alguma coisa? Na verdade, você já terminou me respondendo com a pergunta dela. Mas a minha dúvida era o seguinte. No caso dos abortos... Sim. Por exemplo, tem mães que passam praticamente todo o seu processo de juventude, até a sua maturidade, tentando ter filhos e abortando. Eu conheço alguns casos. E elas tentam, fazem de tudo e não conseguem vingar uma criança. Então, esse espírito, ele vem para o aprendizado da mãe ou para o aprendizado dele? Por que será que esse espírito precisa passar por essa experiência de não conseguir a maternidade? A gente não sabe qual foi a história dele. Pode ser também ou não, mas estou dizendo. Quem sabe essa pessoa não deveria viver essa maternidade de uma outra forma? Porque a maternidade você pode experienciar de várias formas. Não precisa ser só biológica. Você pode muito bem. O ato de maternar, de cuidar, de dar o amor, você pode adotar alguém. Então, é da mesma forma que alguém desiste, porque que morre, é a mesma coisa. Vai ter N fatores. Isso depende do histórico de cada um. Então, não tem como dizer assim, é isso ou é aquilo. Pode ser isso, aquele, aquele outro. Vários fatores. Depende do histórico de cada um, do que cada um precisa vivenciar. Muitas informações que a gente vai tendo, por exemplo, eu até peguei uns prints de um Instagram que fala sobre espiritismo, que nada bate muito do que as coisas, como as coisas acontecem aqui. E os prints que eu peguei até, foi sobre reencarnação. Então, assim, tipo um que fala que um suicida necessariamente tem que vir, que quando ele se suicida, ele sempre, ele vai ser uma pessoa pior na próxima vida, né? Uma coisa que a gente aqui vem desconstruindo essa percepção, porque muitas informações que a gente tem nas aulas, vai de encontro justamente com as informações que a gente busca de forma errada, né? Então, essa informação em relação à reencarnação, assim, vendo por outras informações, necessariamente você vem num ciclo que você já está incluído, né? Em outras vidas, você já teve convívio em outras vidas, e necessariamente você vem para aprender alguma coisa ou botar alguém do seu ciclo para aprender. Então, assim, isso meio que dá uma desconstruída nesse pensamento que a gente vem trazendo, né? Que não é exatamente o... Por isso que primeiro é visto que a ciência, para entender que existe uma coisa, né? Que é do humano mesmo, pertence aqui à nossa realidade material, vem a questão educativa para tirar um pouco a questão punitiva. Aqui nessa casa, a gente fala muito em atualizar linguagens, conceitos, né? Então, por exemplo, o próprio Pentateuco mesmo foi no século XIX, e o próprio Kardec disse, né? Que não era uma doutrina finalizada, que ela estaria evoluindo conforme a humanidade evoluísse. Então, não era estanque, porque, aliás, ela tem o tripé dela, é a religião, é a ciência e a filosofia. O pensamento do homem muda, a tecnologia muda, a ciência muda, tudo muda. E os aspectos também com a divindade mudam, as nossas relações com o divino. Então, a gente vive num processo constante de transformação. Será que eu estar sempre pagando na mesma moeda a cada reencarnação, de fato, é aprendizado para mim? Será? Ah, eu vi, seu nome é? Paola. Eu fui uma pessoa que, em uma encarnação, fiz todas as atrocidades com Paola. Aí, fui, matei Paola. Aí, Paola, morrendo de raiva, vem de novo, me persegue, a gente vai reencarna junto, ela pá, faz a mesma coisa comigo. Eu digo, eu volto e eu fico nesse ciclo vicioso. Qual é o aprendizado? Entendeu? Percebe? Então, para a gente começar a pensar um pouquinho diferente, a gente não está... Claro que ninguém é obrigado a concordar com ninguém aqui. A gente sempre fala isso. Se é continuar, que é um processo punitivo, beleza, se isso atende você. Mas pense, vamos pensar um pouquinho. Então, ótimo. Então, está ótimo. Então, a gente concorda também. Eu não acredito nisso. Não é possível que o Criador criou nós com todo esse potencial para a gente ficar numa roda de castigo um com o outro, gente. Não tem muita lógica, no meu entendimento. Mas vamos lá. E o livre-arbítrio está aí. Está aí. Eu posso ter feito as maiores atrocidades no mundo. No momento final, eu entender e integrar que o que eu fiz não me levou a nada. E se eu quiser voltar fazendo tudo diferente, todo o mal que eu fiz eu transformar em bem, todos que eu prejudiquei eu tentar ajudar de uma forma diferente, não é um aprendizado maior? A Lina. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marco. Diga, Marco. Quando nós percebermos que o problema não está no externo e sim no interno, eu acho que sim, a gente começa efetivamente a mudar. Perfeito. Tudo parte daqui. Tudo. Perfeito. E vocês vão ver muito isso aqui na Uli, viu? Até chegar o 10, é o que a gente mais vê. É de como é que é a gente se apropriar da própria vida, da nossa encarnação, da nossa evolução. Trazemos a responsabilidade, não a culpa, não o medo. Bom, em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Em geral. Eu acho que muito poucos de nós conseguimos, de fato, planejar alguma coisa. Eu acho que a gente acaba só conseguindo dar uma pequena, um pitaco. Dizemos, olha, eu gostaria que, mas a maioria de nós ainda com certeza não. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Tem espírito que fica mais tempo na erraticidade, porque ainda precisa se preparar com um aprendizado novo para quando vier novamente reencarnar, ele está mais habilitado para tentar ver se ele supera as provinhas dele e vai adiante. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos ou então até sem planejamento nenhum. É possível. Essas, por exemplo, reencarnações, às vezes, super inesperadas e tudo, é como se tivesse uma filhinha lá de espírito querendo reencarnar. Pronto, a qualquer momento ali, de repente, surge a oportunidade e ele... Pode ser também, sem ter esse planejamento todo. Ok? É para pensar, será que tudo é tão planejadinho? Será que tudo na vida que a gente faz é tão planejadinho assim? Eu sempre gosto de trazer para a vida, porque não é muito diferente. Não é muito diferente, não é diferente. Então, eu gosto de trazer essas experiências de lá, falando sobre as coisas e pensando aqui. Sempre você vai ter uma relação. Mas vamos ver como é que é esse planejamento. O que consiste esse planejamento? Vamos lá. Um projeto biológico, que tem a ver com o nosso corpo. E aí está o quê? Pode vir desde tipo de corpo físico que você vai ter, altura, cor de pele, olhos, cabelo, estética. Tem espíritos que precisam, para o seu processo reencarnatório, corpos mais robustos. Porque, às vezes, a experiência vai pedir isso. Outros que precisam ter corpos mais mionzinhos, porque até com uma forma de contenção. Quem sabe qual foi a natureza dessa pessoa? Então, tudo tem um porquê. A gente tem um amigo nosso que fez regressão e descobriu que em várias, várias regressões, vidas dele, ele era gangster. E matar para ele era muito... Ele veio muito miudinho no corpo e ele disse, meu corpo é assim, não é à toa. Porque eu vivia, mesmo com esse corpo, quando eu era criança, eu vivia brigando. Porque era na minha natureza. Então, é uma forma de contenção para esse espírito. Olha como é sábio isso. Tudo é dado para a gente conforme a nossa necessidade. Sistemas internos, endócrino, cardíaco, muscular, respiratório. Muitas vezes, nesse planejamento biológico, também algumas doenças são necessárias para o aprendizado. Alguma forma, alguma deformidade, alguma dificuldade, seja motora, seja visual. Tudo tem um propósito. Nada é acaso. Tudo é um propósito. Um projeto social, que é qual é a família que eu vou estar inserida. O meio social, econômico e cultural. Tendências profissionais. Tendências essas que eu já venho trazendo, inclusive das minhas experiências. Que daí eu vou ter mais facilidade para uma ou outra profissão. Prováveis cônjuges e filhos. Então, eu posso, lá no plano espiritual, a gente vai encontrar nossos espíritos afins, que podem vir nessa nossa reencarnação. A gente pode combinar que vai vir um pai, um filho, um marido, alguma coisa. Como também a gente traz aqueles desafetos, como oportunidade dos laços familiares, por exemplo. Os laços de amor, conseguir superar algumas dificuldades. Projeto espiritual, que é o motivo principal da reencarnação. Esse nosso processo evolutivo. A evolução do espírito. É onde nós assumimos os nossos compromissos. Onde assumimos, a gente determina as oportunidades. E escolhemos apenas os gêneros das provas. Mas não exatamente o que vai acontecer com você. Até porque não é uma certeza, um planejamento reencarnatório, não é engessado. Ele é uma possibilidade que aconteça dessa forma. Mas o seu livre-arbítrio pode fazer isso mudar a qualquer momento. Tranquilo até aqui? Posso seguir? Ué? Acho que essa cidade está repetida. É para vocês gravarem, viu? Vem direitinho. Deixa eu ver a encarnação. Bom, então como é que seria essa idealização do corpo dentro desse projeto biológico? Pronto. O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito. Conforme suas escolhas e provas assumidas ou necessárias. Algumas eu não vou escolher, mas vão ser necessárias que eu passe. Então, meu corpo, lembra que eu falei? Às vezes eu preciso ser contido. Às vezes eu preciso de algo mais robusto. Às vezes eu preciso passar por experiências em que meu corpo vai fazer a diferença para isso. Então, o corpo é planejado dessa forma. Só a influência da condição energética dos corpos espirituais. Reflexo da evolução espiritual. Você se lembra na aula de espírito, quando a gente destrinchou o perispírito? E a gente viu que ele é uma estrutura, não é um único corpo, que são vários corpos. E a gente destrinchou em sete corpos. O primeiro corpo, o corpo físico, duplo etérico, corpo astral, emocional, mental inferior, metal superior, búdico e átmico. Então, tantos corpos mentais que estão armazenados aí em nossas percepções, nossos pensamentos, a nossa criatividade, tudo, interferem na formação do corpo, como também o meu corpo emocional, que é o astral. Que está mais próximo aqui da matéria ainda, mas ligado às nossas questões instintivas, que também fazem parte da formação desse corpo. Então, o que nós pensamos, o que nós sentimos e como agimos, interfere diretamente na qualidade da formação do nosso corpo, interfere diretamente nas experiências que eu preciso viver. Então, é bom a gente desde já começar a pensar direitinho, agora, não esperar para desencarnar, agora já começar a pensar o que poderia fazer para mudar alguma coisa, porque já pretende na próxima encarnação vir em outra situação. Possibilidade de mudanças de padrões através de nossas experiências. Então, a reencarnação faz isso. Uma nova possibilidade para que eu consiga mudar algo que eu ainda tenho de forma repetitiva e que não está contribuindo para o meu crescimento, para que eu dê um salto. Então, é isso. Oi. Aí entra uma dúvida, a dúvida permanece. De qualquer sorte, existe, porque pelo que eu tinha lido, principalmente nas obras de André Luiz, o espírito tem a programação para ele. Tem a questão depois do livre-arbítrio, mas enquanto está lá preparando a situação para ele vir, que está gerando a matéria, ele está, tipo, que num processo preparatório e também de esquecimento das reencarnações anteriores. as reencarnações anteriores. A gente vai chegar lá. Não, é bem assim. Não, mas é sobre agora. Aí o que acontece? Enquanto ele está nesse processo, lá se preparando, o espírito em si, o espírito está lá, a matéria está aqui, aí tem a questão que você falou, que o perispírito já está interferindo, de acordo com a condição que ele tem nessa formação. Então, bom, eu não lembro se você já falou, são todos, não são, quer dizer, depende da condição dele. Eu vou chegar lá ainda. Ah, então está. Ela está agoniada, querendo, mas a gente vai chegar, a gente vai chegar na ligação do espírito à matéria. Vai ter uma parte que a gente vai falar sobre isso. Aí você vai. Bom, outra coisa também que é feita durante o planejamento, é um levantamento das dificuldades orgânicas que um espírito pode ter. Então, ela pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Tudo tem um motivo. Por que será que eu tenho dificuldades motoras? Por que será que eu não vim com determinados órgãos? A gente já viu isso lá em ciência. Então, são reencarnações especiais e precisam de auxílio de espíritos técnicos, auxílio de espíritos técnicos devido às características relativas às escolhas, provas e expiações. As provas é aquilo que a gente está precisando, expiação é aquilo que você precisa passar, querendo ou não. então eu escolho gêneros de provas, mas a expiação é algo que obrigatoriamente eu preciso passar. Então, tem todo um planejamento, esses espíritos técnicos que são responsáveis ali, que são praticamente geneticistas, vários tipos de espíritos ligados no processo reencarnatório. Então, são mais demoradas. Outra coisa também que a gente conta na reencarnação é a solidariedade de amigos. porque nós reencontramos quando desdobramos, quando desdobramos, dormimos, nós desdobramos, naturalmente. Isso é uma faculdade anímica nossa, a gente vai desdobrar. E muitas vezes a gente encontra amigos de outras encarnações que já estão desencarnados, a gente encontra encarnados também porque todo mundo desdobra. Então, a gente encontra também. E muitas vezes essa questão da reencarnação é também apoiada por esses amigos. Muitos dizem que vão vir com você, se combinam. Então, a gente conta. E isso vai depender muito daquilo das suas conquistas. Dos seus amigos, como é que é o seu ambiente. Você é uma pessoa que tem muitos amigos, você não tem ninguém, não se relaciona bem com ninguém. Olha a importância porque eles vão estar lá também. No momento da reencarnação, se estás nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento. encorajando e frequentemente o seguem durante a vida. Espíritos que ajudam no planejamento. Porque assim, da mesma forma que para a gente é muito difícil lidar com o desencarne, que ainda não lidamos com isso, não nos preparamos para a morte na realidade e isso para a gente é perda, o espírito quando vai reencarnar para eles também é a mesma coisa, esse mesmo sentimento. Vai ficar saudade, e não é fácil para o espírito, porque muitas vezes ele sabe que vai passar por algumas situações que não vão ser fáceis. Então, não é... Amigos e familiares, encarnados e desencarnados, como eu falei, pode ser amigos ou família. Pronto. A gente falou um pouquinho ali do planejamento, do planejamento de uma forma geral. Falamos aí sobre a primeira fase. Agora a gente vai falar sobre a segunda fase, que seria o contato fluídico com os pais. E aí, o que vocês acham? Um espírito que vai reencarnar, é possível que ele já tenha contato com a mãe sem ter já se acoplado ali, está ali? O que vocês acham? Ele pode ou não pode? Pode ter contato. Vou contar uma historinha rápida aqui de uma aluna, já teve mais de uma aluna, inclusive, quando eu vou dar essa aula. Uma aluna deu o seguinte relato. Ela era casada, mas não pensava em ter filhos ainda. Elas eram mais jovens, queriam um tempo. E ela disse que um dia sonhou que um rapaz chegava até ela e dizia que ela seria a mãe dele. Olha, eu vou ser seu filho. Ela disse, como assim? O filho já era um homem, um rapaz. Ela disse, como meu filho? Eu vou ser seu filho, mas eu não vou ter essa aparência, mas você vai ser minha mãe. E ele disse que ela foi um contato muito agradável, que durante esse sonho dela, vamos dizer, ela se sentiu muito bem, muito feliz e despertou, mas como sonho. Pensou, foi um sonho. Três meses depois ela engravidou. então é possível sim que esse espírito já faça contato com a mãe ou com o pai também, antes mesmo de reencarnar. É possível. E mais de uma pessoa já relatou isso, de sonhar e em seguida engravidar. é como se o espírito já viesse preparando o caminho. Estou chegando. Bom, qual é o objetivo? É a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas antes da fecundação. Antes da fecundação. Preparação para a nova existência é uma forma, porque vai ser a família que vai receber, vai ser o pai, vai ser a mãe. É um relato até da minha família. Eu tenho um sobrinho de seis anos, cinco anos. E ele, desde que ele é pequenininho, desde que ele tem uns dois aninhos, que ele fala, ele tem um irmão mais velho, que tem acho que quatro anos a mais que ele, cinco anos a mais que eu. E ele, desde que ele tem dois aninhos, que ele fala para meu irmão e para minha cunhada, pai, eu já estive ali em cima olhando você, minha mãe e Gabriel, que é o irmão dele. E eu pensei assim, poxa, eu quero descer, eu quero ficar ali embaixo com eles. E ele conta isso hoje, só que hoje ele tem seis anos. Então, tem quatro anos que ele conta, a mesma história. Então, como é que uma criança de dois anos vai contar uma história dessa, de dizer que estava lá em cima, na escada, vendo todo mundo vivendo aquela vida ali e ele queria estar ali também? Porque ele vem, realmente, ver a família, ver a casa. Tem relatos, às vezes, de família também, que foi uma aluna que falou que teve um filho e que o filho dizia que aquela não era a casa dele, que ele não queria aquela casa, que ele tinha uma casa na cabeça dele que ele queria morar naquela casa. E dizia para a mãe, essa não era a nossa casa. E eles tinham morado numa casa antes, realmente. E aí, depois de muito tempo, ela resolveu com a criança na anterior. Ah, mãe, foi essa casa aqui que eu vi vocês, viu? Antes de eu vir, eu vi, eu quero morar nessa casa. Ela comprou a casa de volta. Ela tinha vendido a casa. Então, olha que coisa interessante, né? Certo? Tem uma hora. Tem quase uma hora. Já estão mostrando o relógio. É pequenininha a minha questão. Onde é que fica a questão aí do esquecimento? Vou chegar lá. É sempre assim. O que é que acontece? Eu tenho uma experiência assim também, parecida assim, não de... Eu tenho um filho, já foi me dito que ele é um espírito velho, acredito, pelo que eu conheço dele, da paciência de tudo, pelo que eu vejo, ele é muito mais diferente que eu em muitas coisas, que é a tranquilidade e a paz em pessoa. Mas, assim, eu pedi, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ter um filho. Eu queria ter um filho, eu pedi, um menino, um menino, e que se eu não tivesse um parceiro ou tudo, eu faria uma produção independente aos 35 anos. Mas, graças a Deus, eu estava com alguém que estava junto comigo nessa caminhada. E, assim, eu pedia tanto filho como eu queria, como eu queria, como eu queria, eu não sei se foi um presente, não sei se foi algo necessário, não sei se foi algo planejado já de antes. Mas ele veio... Exatamente como você queria. Mais do que eu queria. Então, merecimento. Então, foi algo assim, muito assim, sabe? Eu digo, não é possível, gente. Pode ter sido tudo isso. Merecimento, planejado, desejado, pode ser tudo isso, combinado. Pode ser tudo isso. Então, é uma preparação para a nova existência. Espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo. Então, a gente está ali para aprender juntos, nos ajudarmos, a crescermos juntos. Podem ser espíritos com relações de afeto e desafetos. Por isso, às vezes, a gente vê famílias com pessoas tão... com tantos conflitos. Muitas vezes, são desafetos que estão ali tentando, nessa relação familiar, rever essa postura, superar essas dificuldades. E, muitas vezes, não dão conta. Às vezes, vão embora. Às vezes, a gente vê até coisas bem pesadas. Muito em relação a isso. Também tem como objetivo a harmonização. Eu já vou chegando. Já vou vendo qual é a minha casa. Já vou conhecendo um pouquinho do meu pai e da minha mãe. É bem esperto isso. É bem inteligente. Você já está ali em torno desses pais. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual. Sem estar ligado à matéria ainda. À medida que se intensifica semelhante à aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Quanto mais ele se aproxima dos pais, da matéria, é como se ele já começasse a botar um pezinho. Ele não ligou ainda, mas já está botando um pezinho mais... Estou chegando. Aos poucos, com tranquilidade, com calma, mas ele ainda não está ligado. Ele está só fazendo esse contato. E aí? Ligação do corpo físico à matéria. Olha o que diz o livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completada pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo. A este se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Vamos ver duas questões aí. Começa na concepção. Nós temos um processo de fecundação que ocorre lá ainda, na tromba. A concepção é no momento em que ele vem o óvulo, vai no útero e nida. Ali é a concepção. Naquele momento que o espírito se liga à matéria. Como se o perispírito dele tivesse um prolongamento energético que se fixa ali. E à medida que vai acontecendo a divisão celular e que esse feto vai se desenvolvendo, cada vez mais esse perispírito vai se juntando, se acoplando, se enraizando. Certo? Desde o instante da concepção, é o laço fluídico que eu te falei. Por que só na ocasião? O que acontece na ocasião? Você está em desenvolvimento. O corpo ainda está em desenvolvimento até a hora de a gente nascer. Inclusive, existem órgãos ainda que ficam se desenvolvendo depois que a gente nasce. Então, ele diz que a reencarnação do ponto de vista biológico, ela acontece com o nascimento. Do ponto de vista psicológico, a gente vai ver. E ainda teremos algumas, por exemplo, criança pequenininha que diz que a moleirinha aberta ainda não fechou. Isso é um processo que ainda vai acontecer. Então, tem algumas coisas do nosso corpo ainda que nessas primeiras fases ainda estarão em desenvolvimento. Existe a união que começa na concepção. Isso. Então, com a união começando na concepção, ela se completa no nascimento, mas na concepção, aquele cordão de prata, ele já tem aí uma... Sim, ele começa a ser formado aí. Ele começa a ser formado aí. Porque ele é uma extensão, vamos dizer assim, do perispírito, energética do perispírito. Aí a gente vai ver... Até essa ligação energética tem que ter o cordão de prata. Que não é exatamente um fiozinho. Sim. Não é um fiozinho. A gente fala como fio de prata, cordão de prata, mas se a gente parar, a gente vai ver aí que o perispírito, ele se molda, se enraiza, molécula a molécula, e vai moldando esse corpo quando... Não é só aquele cordão que liga a gente, é tudo. A gente tem várias ligações energéticas, né? Que a gente representa aí com o fio energético. Eu sempre comparo mais ou menos assim. Imagina que eu vou desdobrar. Eu estou lá, molécula a molécula unida ao meu corpo, meu perispírito unido ao meu corpo. Quando eu vou desdobrar, é como se tivessem vários fiozinhos, né? Sabe aquela cola de contato? Quando você puxa, vai virando um fio? Na verdade, é uma ligação energética no corpo inteiro que a gente tem, certo? Então, é aí. Na anidação, na concepção, o óvulo unidou, se prendeu na parede do útero, naquele momento, esse laço fluídico se estende e o espírito se acopla à matéria, certo? E aqui é só para ilustrar justamente esse momento que dá o acoplamento do espírito, né? O óvulo está aqui caminhando pela trumba, aí lá ela é fecundada, o espermatozoide ali que ele fecunda, ela desce para o útero, se prende, o óvulo se prende, nesse momento é o momento em que o espírito se acopla, tá bom? Alguma dúvida aí? Pronto, agora, uma coisa interessante, se eu desencarnei, vocês concordam comigo, vocês já sabem que o pé-espírito é matéria, né? Uma matéria sutil, né? Quinta essenciada, mas é matéria. Eu desencarnei com um corpo adulto, logo que eu desencarno, eu levo as características, né? Esse meu corpo aqui é uma cópia do meu pé-espírito, é um rebatimento do meu pé-espírito aqui, é o contrário, porque ele moldou esse corpo na minha formação. Se ele é matéria, quando eu desencarno, eu tenho um corpo, nosso pé-espírito, todos os órgãos são reproduzidos no corpo espiritual. E aí, como é que eu faço para entrar dentro de um corpo que está em formação ali, minúsculo, como diz um amigo, a metade é uma célula, pequeno, pequeno. Como é que faz isso? Vocês concordam que eu tenho que reduzir ele, né? E eu tenho que levar meu pé-espírito, porque ele que vai me ajudar a moldar, me ajudar nessa formação do meu corpo, ele que vai levar minha individualidade, meu aprendizado, então ele vai. Então eu vou precisar reduzir isso. E isso tem forças que atuam sobre isso. é uma regressão que eu digo que é redução, não é regressão de regredir, viu, gente? É regressão no sentido de diminuição do corpo espiritual até a forma fetal, por uma redução dos espaços intramoleculares. A gente tem muito espaço, né? Acho que quase 80% do corpo da gente é água, né? Se você for espremer bem o nosso corpo, fica muito pouco de matéria. Então você vai ter uma redução nesses espaços intramoleculares. Através de uma prostração de forças. Você vai ter forças ali atuando, forças do plano espiritual de pessoas que estão ali contribuindo de forma magnética, magneticamente reduzindo, contribuindo. Eu vou mostrar uma imagem aí. É uma redução induzida pelas energias também do desenvolvimento do embrião. Porque o embrião também tem o campo dele. O próprio perispírito da mãe também tem um campo. existe uma energia ali. Tudo isso está atuando para que esse perispírito seja reduzido a uma forma que ele possa ali se enraizar no novo corpo que está se desenvolvendo. E nesse momento existe uma troca muito grande com a mãe. Porque a mãe, nesse momento, é importante o papel dela nessa redução, nessa troca de fluidos, desse campo magnético. aqui um exemplo. Essa é uma imagem do livro Missionários da Luz de André Luiz, onde ele descreve a reencarnação de Sirges Mundo e ele mostra justamente o momento em que os espíritos estão ali contribuindo. Não é só eles. Tem a mãe, tem o embrião, tem todo esse conjunto de forças. Mas eles vão reduzindo, reduzindo, reduzindo através desse campo magnético, o pé-espírito. Então, a redução do corpo é a mesma coisa. Então, aí eu vou mostrar a outra imagem aqui que é bem bacana. Vamos lá. Do lado de cá, a mesma imagem. A gente está ali naquele momento onde as forças estão atuando para a redução desse pé-espírito. após o restringimento do corpo espiritual, estando a individualidade junto ao campo magnético da futura mãe, o intercâmbio fluídico entre eles vai se identificar. Então, está reduzindo ou reduzindo, essa ligação está cada vez mais forte, aumentando cada vez mais, contribuindo para essa redução. Aí as forças vai reduzindo, vai reduzindo, até entrar na forma fetal, poder se acoplar à forma fetal, através da redução de volume, a redução volumétrica mesmo. O pé-espírito sofre uma redução até a forma fetal, uma diminuição volumétrica do veículo sutil para a diminuição dos espaços, pela diminuição dos espaços intramoleculares. Então, é como se eu estivesse assim, espremendo, espremendo, espremendo ele, até que ele ficasse o condensado do mínimo possível para poder se acoplar. Ele precisa reduzir. Ficou claro que é necessária essa redução e de que forma ela ocorre? Através de um campo magnético do embrião, da mãe e dos espíritos que estão contribuindo. Missionário. E está tendo essa preparação que você mostrou ali. É. Mas essa acoplação aqui... Na concepção. É isso. É isso. Então, ele vai se encaixar. Já está ali. Vai se unir, se encaixar. Isso. E aí, aos pouquinhos, ele vai enraizando. Não é de cara, assim, que eu cheguei, opa, caí no corpo. Não é isso. Vem aquele laço. Aí, à medida que o feto vai desenvolvendo, vai crescendo, o pé espírito vai cada vez mais, porque a força magnética também aumenta. Entendeu? Alguma dúvida? Vamos seguir, então. formação do feto em modelagem. O reencarnante nessa fase está criando um campo magnético que vai atuar como molde, onde as células físicas vão se ajustando. E esse molde, quem é? O pé espírito. É o nosso molde. É a nossa forma. É ali, é um sistema com tudo mapeado de como vai ser o nosso corpo, as nossas características, tudo. Tânia, uma dúvida que eu fiquei um pouco confusa. Sobre essa parte, no momento que o espírito se acopla do corpo da mãe, do feto, a partir de que fase? O pé espírito, a partir do momento que a mãe identifica que está grávida? Da concepção. a concepção ocorre quando o óvulo cai, já foi fecundado, cai no útero e nida na parede, segura na parede. É nesse momento. É o pé espírito que está ali ou já é o espírito? Não, é o espírito. Entenda que o pé espírito é o revestimento do espírito. Sim. Então, ali está atuando o pé espírito, a comando sempre do espírito. O espírito está sempre no comando de tudo. Entendeu? Mas ela vai ocorrer exatamente nesse momento. No momento que ela teve a concepção. Nidô. Já houve essa redução do espírito. Já vem, foi sendo trabalhada, voltando aqui, foi sendo trabalhada essa redução, trabalhada, trabalhada. Nesse momento ocorre lá a fecundação. No momento em que a concepção ocorre que Nidô, ele já está reduzido ao ponto de poder se acoplar. Certo? Obrigada. Nada. Influência do pé espírito no padrão hereditário conforme as necessidades do espírito. Você lembra que eu falei que dependendo do grau evolutivo, do conhecimento, é possível que o espírito, através de seu pé espírito, altere algumas características do corpo físico que às vezes vem pela genética dos pais? Então, é possível sim. Ele é o nosso MOB, modelo organizador biológico. Ele promove as alterações biológicas, e padrões genéticos, estruturação e definição da forma corporal. Você quer saber como é seu pé espírito? Olhe para você. É exatamente isso. E é uma matéria extremamente moldável, assim como o nosso corpo. A gente emagrece, engorda, faz a mesma coisa. O corpo... Aqui é só para entender as fases, o momento em que vão passando as semanas, esse acoplamento vai ficando cada vez mais intenso. Então, da forma, está lá no útero, cada vez mais vai indo, vai indo, vai indo. E o espírito se liga ao corpo por um laço fluídico, molécula a molécula. o laço se aperta até o instante em que a criança vê a luz. Só para ilustrar aí mesmo a formação do feto, as divisões, desde a divisão celular até a formação do próprio corpo, o pé espírito já está ali atuando. Bom, agora é o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês. Será que as condições de vida no plano espiritual é igual a nossa do ponto de vista da dinâmica da gravidade, da dinâmica da alimentação, da dinâmica que vocês acham? Não, né? Vamos ver o que Vinícius quer perguntar agora. Ele estava quietinho. Vitor, Vitor. Ah, Vitor, desculpa. Quase acertei, viu? Começou com V. Na próxima, isso é um avanço para quem não consegue gravar nome. Está vendo? Diga. Você falou aí que o pé espírito foi se encaixando ali, ele foi se modelando e a reencarnação ela se dá a partir do momento que vê a luz. A reencarnação. A reencarnação. A reencarnação é do ponto de vista biológico, né? É considerada quando nasce, com o nascimento. Pronto, ok. Considerando que essa criança já, esse bebê nasceu e ele veio a falecer com um mês de vida. Esse pé espírito, ele continua um bebê? Vai voltar como bebê. Ele vai continuar como um bebê? Ele vai voltar sempre no desencarne. Vai ser essa estrutura. Agora, lembre que eu falei que ele é extremamente moldável. A partir do momento em que o espírito tem a consciência do seu desencarne, que vai ter auxílio, óbvio, de pessoas que vão receber, crianças existem, espíritos, estão ali pró... Existem cidades espirituais, desculpa, espíritos lá que recebem essas crianças, né? E depois, dependendo da consciência, eles podem... Me ajude aí. Eles conseguem voltar até a forma adulta, se quiser, porque ele é muito moldável. E o espírito, ele consegue mudar a forma. Eu posso desencarnar, com esse aspecto. E se eu quiser aparecer para alguém com um corpo mais jovem, eu posso. Como eu posso aparecer também com o corpo de uma outra encarnação. Agora, normalmente, as pessoas logo que o desencarno aparecem com o seu espérito espírito para que alguém reconheça. Porque se ele vem, ele tem a intenção de ser reconhecido. Mas a gente pode. Ele é moldável. Ele é extremamente plástico. Ela não vai ficar como criança o tempo inteiro. Bom, e quais são as alterações necessárias para esse corpo? As condições não são as mesmas. A natureza do seu processo... Alterações é preciso para a natureza do processo do seu aprendizado. É uma condição. Por isso que a estrutura do corpo astral é alterada. Adequação ao corpo material mais denso, porque ele vai sair de uma matéria... de um lugar onde a matéria é muito sutil, num plano de frequência completamente diferente do material. Então, ele precisa se adequar, se adequado a isso. Adequação para alimentação, gênero que ele vai nascer, qual gênero que ele vai nascer, e atração gravitacional. Então, ele vai encarnar no nosso planeta que tem uma lei da gravidade. Então, esse corpo espiritual dele vai ter que ser adaptado a isso, ele vai ter que ser manipulado para isso. Para que ele possa fazer o entrelaçamento no corpo físico, ele teve que ser reduzido, foi uma das transformações dele. Surgimento do duplo etérico, que é o nosso corpo energético, que vai alimentar esse corpo, que vai pegar as energias sutis, vai densificar, alimentar o corpo. Como ele vai pegar também as energias mais densas, vai sutilizar e enviar para o corpo astral. e a vinculação através do cordão de prata. Quando ele cria esse vínculo, que é, inclusive, o cordão de prata, é assim que a gente identifica, no plano espiritual, quem está encarnado e quem está desencarnado. Aí me perguntaram, mas não tem perigo de alguém passar e quebrar isso? Não, gente, ninguém corta o fio, não tem como cortar, é energético. A que apenas para a gente recordar, é um cordão fluídico, é um elemento híbrido, biológico e etéreo, como o nosso perispírito, é um prolongamento do nosso perispírito, mantém-se ligado ao corpo físico ou ao corpo astral, perispírito, durante os desdobramentos. Rompe-se definitivamente com desencarne. O desencarne é o nosso corpo físico, deixa de existir, o nosso duplo etérico deixa de existir e o cordão de prata também. Certo? Durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente e que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Então, eu preciso preparar esse meu perispírito para essas novas condições. Certo? Alguma pergunta? Outra fase, adaptação à vida. Nasci e agora? Passei por todo esse processo, reduzir o meu perispírito, me adequaram todo, peguei e nasci. Nasce um novo personagem, um bebê que vai ter que aprender tudo novamente. Tudo. Se não limparem o bumbum dele, olha o aprendizado, você voltar a depender novamente. Se alguém não limpar o bumbum, ele fica sujo. Se não der em comida, vai morrer de fome. Olha o papel importante da família nessa hora, que está recebendo esse espírito. Olha a responsabilidade disso. Essa família que vai lhe conduzir, você vai ter que aprender a andar de novo. Pense aí. andar. Começa engatinhando, vai andar. Você vai ter que aprender a ler, vai ter que frequentar a escola, tudo de novo. Vai ter que passar pela puberdade novamente. Vai ter que sentir aquela explosão de hormônios. Vai vir para uma fase adulta, vai ter que trabalhar de novo, se adequar a uma profissão. Tudo novamente. não é uma coisa muito simples para o espírito. Dizer que é fácil, não é. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. Muito maior e, sobretudo, mais longa, na morte, o espírito sai da escravidão. O nascimento entra nela. Uma forma de escravidão, não entendam de uma forma escravidão, mas é uma forma de dizer que a matéria nos limita muito. nos limita muito. E por que esse estado de perturbação? A partir do momento em que o espírito começa o processo dele de acoplamento, ele também, a memória dele, vai diminuindo em relação ao que ele é. Até por quê? Primeiro, porque todas as experiências dele estão armazenadas no espiritual, não estão no material. Você está formando um novo corpo, um novo cérebro, um novo córtex, que vai armazenar memórias para você que você vai experienciar nessa encarnação, na nova encarnação. Então, ele vai se acompanhando. E para ele é confuso, porque é um processo difícil, porque ele começa a ficar perturbado, ele começa a esquecer, ele começa a ficar sonolento, de repente, ele cai como se fosse um sono profundo mesmo para poder esse processo continuar. e aí ele acorda normalmente, a gente sabe que às vezes pode ter as exceções sem memória absolutamente do que ele fez, por vários motivos, e uma porque tudo o que ele vivenciou está armazenado agora onde? Na mente, que está onde? No plano espiritual. Ele não está no plano material. Então, eu não consigo acessar isso facilmente, para não pensar que é só porque ele precisa esquecer. Existe um fator biológico que está dizendo, o seu cérebro, esse equipamento, ele está preparado para perceber, através dos órgãos do sentido, essa frequência de matéria. E a minha mente, meu pé de espírito, preparado para a frequência do plano espiritual. Então, é difícil essa sintonia, vamos dizer, de frequências diferentes. Também tem esse aspecto. E também tem. Já pensou se eu lembrasse de tudo? Que ela me matou, eu matei ela, que eu traí fulano, me roubou, também seria um auê. A gente nunca ia se dar oportunidade. Também tem esse aspecto. A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Sabendo que ainda tem algumas coisinhas que vão ficar sendo ajustadas. Ok? Ficou claro aí? Tranquilo? Bom, agora eu cheguei na puberdade. com a puberdade se completa a reencarnação e o espírito se é a senhora do seu próprio corpo. Se completa a reencarnação do ponto de vista psíquico. É nessa época que começam os conflitos com o pai, com os pais. É o espírito chegando e dizendo, olha, estou assumindo minha vida. Eu não penso igual a você. porque ele já vem com o conteúdo. Então, ele não vai concordar com os pais. Muitas vezes tem aquele conflito grande, porque ele já quer, acha que sabe, que conhece o mundo, porque no fundo, no íntimo, ele traz dentro dele que ele não é um livro de páginas em branco. Ele já viveu. E ele sente essa necessidade. Então, por isso que a gente fala que tem literaturas que dizem que a gente se completa com sete. Tem até literaturas que dizem que é com doze. De sete a doze. Eu adotei sete aqui. Bom, é no momento em que ele tem que começar a assumir responsabilidades e independência em relação à última encarnação e aos pais. Porque a criança, logo que reencarna, ela tem um pezinho muito ainda no plano espiritual. Ele está muito ligado ainda à memória. Da mesma forma, quando a gente desencarna, a gente ainda está muito ligado aos aspectos desse personagem que eu estou vivendo. à minha vida material. Essa Tânia aqui, verdadeiramente, ela só vai deixar de existir no dia que eu reencarnar novamente. Porque daí eu vou formar um outro corpo, um outro cérebro. Então, o que eu fui de Tânia foi eu. Quando eu desencarno, apenas o corpo de Tânia. Mas ainda eu levo aqui comigo a minha experiência aqui da última encarnação. e a criança quando nasce fica o pezinho lá e você vê ela brincando com o amiguinho imaginário, falando com pessoas. Eu mesmo tinha uma amiga que eu brincava. Eu não lembro do rosto dela, mas eu me lembro perfeitamente das horas e horas que eu brincava. Porque todo mundo dizia que ela estava brincando sozinha. Eu não estava sozinha, eu tinha uma amiga que ficava ali comigo brincando. Interessante. Depois de um certo tempo, a criança às vezes deixa de... E a influência do nível de evolução? A gente já falou aqui, isso influencia muito no nosso processo de reencarnação, nas experiências que a gente vai passar, na forma do nosso corpo, na família que eu vou estar, tudo, tudo. O grau de evolução, entendimento e conhecimento do processo reencarnatório, tudo isso influencia. Se eu compreendo esse meu processo, se eu já integrei determinados conhecimentos, eu tenho como influenciar mais e vai ser diferenciado, é claro, o tipo de prova, o tipo de experiência que eu preciso passar. Não vai ser igual. De alguém que ainda tem muito na frente ainda para aprender. Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado. Isso é bem interessante. Vocês vão ter no ciclo 2 uma aula de sintonia e vibração. É uma aula até que eu dou também. Eu não vou falar em muitos detalhes, mas nós somos energia. Nosso corpo é energia, nós vibramos. Nosso corpo é composto de átomos. Átomos que você tem movimento. Tudo tem movimento na natureza. Até isso aqui tem movimento. A gente não percebe, mas tem movimento. E esse movimento constante gera uma frequência. que é essa relação de tempo e distância aqui e amplitude de ondas, vamos dizer assim. Quanto mais rapidinho essa frequência for, que o pico da onda for menorzinho, que você faz um zigue-zaguezinho bem rapidinho e curtinho entre um e outro, é uma alta frequência. Quando é uma baixa frequência, aquelas ondas mais baixas, mais longas, mais lentas. E as emoções, existe uma escala, procurem na internet, escala das emoções. Você vai ver, tem uma escala em megahertz que coloca de 750 a 20 megahertz. Os sentimentos, é uma forma cônica. Aí tem lá a culpa, sei lá, 20 megahertz. O ódio, sei lá, 30 megahertz. A iluminação, o amor, aí vai indo. E esses sentimentos que nós geramos dentro de nós emitem uma frequência. E essa frequência é que vai nos sintonizar com as nossas experiências, não só no plano terreno, como no plano espiritual. Então, pensamento cria formas. Vocês vão ter uma outra aula com forma e pensamento. Nosso pensamento emite ondas, ondas que conseguem impressionar a matéria, movimentar a matéria, principalmente as matérias sutis. Então, o que você pensa influencia na sua vibração, o que você sente influencia na sua vibração. E isso vai lhe levar para onde você for. Então, quando eu desencarno, eu vou estar no lugar onde minha mente, meu coração, minhas atitudes me levaram. é difícil de entender? Não. Pense aqui. Com quem você se afiniza? Quais os grupos que você anda? Então, são pessoas afins que têm a mesma sintonia que você, que têm gosto parecido, curtem coisas parecidas. A gente vai se juntar com quem a gente tem afinidade. E a gente vai ir exatamente para o lugar que nós temos afinidade. Então, é bom pensar qual é o mundo que eu estou construindo para mim e eu estou construindo agora. Não é depois. É agora. Quantos slides faltam aí? Só para mim ter uma ideia. Oi. Eu espero que eu consiga responder. Mas vamos lá. Eu vou prestar. Eu vou gravar. Então, é muito importante Então, está bom. Estou no tempo. Então, é importante a gente perceber isso. E é fácil de a gente entender. É só olhar a vida da gente agora. É só olhar. Você quer saber para onde vai. E aí, eu conversando com uma amiga minha, eu falei o seguinte, que eu finalmente entendi o perdão de Deus. Nessas nossas grandes desconstruções, como você estava falando. Eu disse assim, porque tem lá que diz, quando você se arrepende verdadeiramente, você pode ter feito tudo o que você fez de pior na vida, mas no último momento, no último suspiro, se você se arrependeu verdadeiramente, Deus perdoa. Não é assim? Por causa dessa vibração aqui. Você pode ter feito a desgraça do mundo, mas se no final da sua vida você entendeu o seu propósito, você entendeu o que você não virou, você vira a chave. Você muda a sua sintonia. Você passa a vibrar numa frequência mais alta e você vai ser levado exatamente para lá. Então, hoje eu entendo o perdão divino exatamente aí. Eu tenho uma capacidade de mudar isso. Então, nesse momento, eu vou ser perdoada no último momento, porque eu mudei a minha frequência. Eu vou me sintonizar com coisas que eu estou vibrando, que eu estou emanando. por isso que ele diz, você vai para onde o seu padrão vibratório vai te conduzir. Na questão 267 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Aqui ele está dizendo o seguinte, você tem influência, sim, sobre sua vida, sobre suas reencarnações, porque a gente não fica o tempo inteiro preso na matéria. A gente tem momentos em que a gente, em desdobramento, tem a oportunidade de vivenciar, estudar, aprender, encontrar pessoas, trocar ideias. A gente tem uma vida, uma vida que segue, porque a nossa vida não termina com a morte, ela simplesmente muda. É como se fosse um portalzinho, você muda de um estado para o outro, apenas isso. E aí, a influência do pensamento do reencarnante. Dito tudo isso, dos sentimentos, das emoções, do pensamento, é claro que isso vai influenciar no momento da reencarnação. Não tem como não impressionar a matéria com esses sentimentos, com essa vibração. Não tem como você não ser atraído na Terra para a família mais adequada, para as experiências que você precisa viver, tem a ver com a sua vibração também. Padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação. Até como você encara isso. Sintonia e vibração, que foi o que eu falei para vocês agora. Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamentos. É aquilo ali. No último momento, eu entendi. Será que a minha reencarnação vai ser igual no momento em que eu entendi? Será que todas as experiências que eu precisaria passar porque eu fiz na minha vida todas as coisas ruins? Será que eu vou precisar se eu entendi que não é isso? Provavelmente, eu vou ser encaminhado para outras experiências. No livro dos Espíritos, os 2, 5, 8, ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. No momento do reencarnação. Mas aqui, nosso livre-arbítrio é o tempo inteiro. Não estou bem onde eu estou, não estou feliz da forma que eu estou, não gosto do meu trabalho. Lembre que foi você que chegou lá. Foi suas escolhas, foi suas pernas, foi seu pensamento, foi suas atitudes que lhe colocaram exatamente aonde você está. Isso se chama eu preciso me sentir culpado por isso? Não. apenas que você entenda e assuma a responsabilidade por cada coisa que você vive, em vez de delegar a culpa para outro. Por exemplo, a gente gosta de achar um, tipo assim, terceirizar as nossas situações. E apenas isso. Então, isso se chama responsabilidade. Se assenhorar da sua reencarnação e mudar aquilo que você não deseja para você. não há uma encarnação igual a outra, concordam? Por quê? Porque somos diferentes. Tem alguém aqui igual a alguém? Não tem. A gente pode estar aqui vendo, vivenciando uma situação. Cada um vai olhar para essa situação e interpretar de uma forma diferente, porque é nosso conteúdo, são as nossas experiências. e a forma com que eu vejo o mundo é diferente, não tem como ser igual. Então, é óbvio que uma reencarnação não pode ser igual a outra, mesmo que eu tenha vivido as mesmas experiências que o outro. Mas como eu vou aprender isso? Vai ser diferente. Isso vai ser diferente a partir das minhas experiências e do que eu já integrei. Já integrei dentro de mim. Na questão 168, a cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Não existe involução. Adenauer sempre brinca com a gente e fala, e eu gosto de repetir, você está na sua melhor versão. Se você não presta hoje, imagine que você foi. Ele sempre fala isso para a gente. Se você não presta nada, você não vale nada, imagine o que era antes. Sempre. Por mais que pareça estagnado a caminhada de um espírito, de uma pessoa, ela sempre vai ter um aprendizado e ela sempre vai vir numa versão melhorada. Nada para. Cada espírito com sua própria história. O processo evolutivo é individual, é de cada um. Nós temos as nossas experiências coletivas que são necessárias para o nosso aprendizado individual. Tudo que a gente está vivendo aqui tem um objetivo, o nosso crescimento. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas. Nunca a experiência vai ser igual, mesmo que você tenha que passar por uma situação similar, mas a experiência vai ser diferente. Se vai ser integrada ou não, aí depende de cada um. Depende de como cada um vai lidar com essas situações. Aí eu vou pedir para alguém ler aqui para mim. Você pode ler? Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino é estar constantemente sob teu controle. Chico Xavier. Para mim, isso resume toda a aula. É exatamente isso. Certo? Passando mais adiante, eu tenho uma surpresa para vocês. Um teste surpresa. Vamos ver agora se a facilitadora conseguiu passar, né? Mais um teste para mim do que para vocês, viu? Então, eu vou ter algumas questões aqui que eu quero que vocês respondam para mim. Em relação reencarnatório à luz da doutrina espírita, o processo reencarnatório, faltou uma palavra. Como nós podemos avaliar as seguintes alternativas? Eu tenho quatro questões. Vamos ver. O planejamento reencarnatório é sempre feito pelo próprio espírito, falso ou verdadeiro? Acertaram. Há alterações do corpo espiritual para o processo de reencarnação? Verdadeiro. O planejamento reencarnatório detalha todos os acontecimentos que poderão ocorrer no mundo? Falso. Os processos de reencarnação não são subordinados à evolução do espírito? Bonitinho, né? Mas tem mais. Ainda em relação ao planejamento reencarnatório à luz da doutrina espírita, como podemos avaliar as seguintes alternativas? A união começa na concepção e da ação? Acertaram. Os espíritos nunca são impedidos de participar do próprio planejamento reencarnatório em respeito ao livre-arbítrio? Ah, é pegadinha essa, viu? Os planejamentos reencarnatórios são muito mais diversificados porque somos... Ih, agora foi. Eu acho que é porque somos individuais, né? Vamos lá, vamos pegar. É verdadeiro, então acertei. Eu estava tentando lembrar o que eu coloquei. A ligação fluídica iniciada na anidação só se completa aos 7, 12 anos? A ligação fluídica iniciada na anidação só se completa entre os 7 e 12 anos? Fala. Fala. Isso só se completa realmente o tempo inteiro que ele está no processo de reencarnação, ele está trabalhando ali fluidicamente. Não, mas ele vai ainda. Você lembra que eu falei que tem órgãos ainda que estão em desenvolvimento? O próprio órgão a nível parte sexual, tem órgãos ainda que não se desenvolveram todo, né? Você lembra? Completa aos 7, aos 12 anos. Completa. Do ponto de vista assim, agora cheguei, estou completo, meu corpinho está ok, minha cabecinha já me assinorei dos meus pensamentos, das minhas vontades. É nesse período aí. Certo? Essas são as referências. Parabéns. Estava todo mundo ligadinho, viu? Obrigada, viu? Eu vou começar a ver o que eu estou acontecendo.